Música Rorua Rússia Japão, Nebe Atraca e a Porto Dili, Laos, Maikasa, Ikan e Hatimor. Ia loron hirakne, público lança informação e a média social kata Rorússia Japão, Nebe Atraca e a Porto Dili, Laos, Maikasa, Ikan e Hatimor. Presidente Aportil Feliciano da Costa Clarifica, Rorua Rússia Japão, Nebe Atraca e a Porto Dili, Laos, Maikasa, Ikan e Hatimor. Ia loron hirakne, equipa conjunta, aloqueiras, inspeção, maibé técnico, siro observa, Rorua Né Marca, diferente, Rorô, Nebe Público, Lança e a Média Social. Ia loron hirakne, equipa conjunta, Rorua Rússia Japão, Nebe Atraca e a Porto Dili. Ia loron hirakne, dia 29 de februari, dia 3 de março. Ia loron hirakne, Iusimaru 2, nomos Iusimaru 3. Ia loron hirakne, a composição tripulantes e loron hirakne, Iusimaru 2 ne 20 pessoas, nomos Iusimaru 3 ne 22 pessoas. Ia loron hirakne, tipu, risership ke ror pesquisa. Ia loron hirakne, a informasão espalda, Ia loron hirakne, publicamente, nina observação, a me, la, 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 competente, ato bele, deklara katak informasão na TV skala, Ia loron hirakne, a me, la, 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 la competencia. ndia moz, diretor-geral, assunto bilateral Ministro Negócio Estranzeiro, na cooperação, Francisco Dionísio Fernández malcura rejeita informasão na biespalha e em média social. Tamparó-Rua Rusipel-Japauña, Beatraca e a Porto Dili, la us, maya toralo pesquisa no pesca e ataxe timor, mai Beatraca… Provisório Porto Dili, a tatroca crue noensi combustível, ari continuó siren e viagum. A formação de Angata e Itaú turistas é pesca, não é a luz. O objetivo é o trânsito, também, para a fila do Japão. Então, o uso para o trânsito, para o Tula-Hahan, e depois, o nosso cru, para a fila do Japão, o avião. E depois, o objetivo é o trânsito, para o Tula-Hahan, e depois, o Tula-Hahan. O objetivo é tomar pesca. Lá é mais da for licença para pesca.